Segue aqui repercutindo esse assunto porque o empresário Elon Musk escreveu mais mensagens endereçadas a Alexandre de Moraes. Numa delas, ele afirmou, abre aspas, Essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade do povo brasileiro, fecha aspas. Musk também pediu o impeachment de Alexandre de Moraes em outra mensagem, abre aspas, Em breve, o X publicará tudo o que é exigido por Alexandre de Moraes e como essas solicitações violam a legislação brasileira. Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha, Alexandre, vergonha. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. Não tem outro assunto, né, gente? O assunto do momento é a treta entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, Cada um ameaçando, é um ameaça falar, outro ameaça multar. E vamos ver até onde vai essa guerra de informação e até onde vai essa treta aí, né? A gente só espera que tudo se encerre de uma maneira melhor possível para o povo brasileiro e para o nosso país, né? Já deixa aquele like se ainda não for inscrito, dá essa força aí para a gente, se inscreva no canal, aciona também o sino das notificações. Não esqueça de deixar a opinião de vocês, o que estão achando dessa treta e se acha que vai azedar o pudim para o lado de alguém. E quem será esse alguém, né? A tendência é que seja o dono do Brasil e o povo brasileiro, né? Em algum momento vai azedar para o nosso lado. Vamos lá assistir juntos esse vídeo. E depois das revelações dos arquivos do Twitter na última quarta-feira, Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, Contestou nesse final de semana o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, sobre a censura no Brasil. Musk respondeu a uma publicação de Moraes do dia 11 de janeiro com a pergunta Por que você está exigindo tanta censura no Brasil? Em uma outra mensagem, o empresário anunciou o fim das restrições impostas a perfis na rede social. Abre aspas. Estamos levantando todas as restrições. Este juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. Fecha aspas. Documentos revelados pelo jornalista Michael Schellenberger, no que está sendo chamado de Twitter Files ou arquivos do Twitter, mostram como o ministro Alexandre de Moraes está envolvido em ataques à liberdade de expressão no Brasil. O motivo? O ministro exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes sobre pessoas que usaram hashtags, das quais ele não gostou. Moraes também exigiu acesso aos dados internos do Twitter em violação da política da rede social. Como nós mostramos aqui em Oeste Sem Filtro, na semana passada, o ministro também procurou censurar de forma unilateral postagens no Twitter de integrantes efetivos do Congresso brasileiro. Um dos alvos de Moraes foi o deputado Marcel Van Raten. O TSE pediu ao Twitter a exclusão de publicações do deputado por publicar o que considerou serem notícias falsas, sob pena de multa de R$ 150 mil por hora. O Twitter se recusou a atender o pedido porque não foi indicada qual publicação deveria ser excluída. E nesse domingo, o ministro Alexandre de Moraes incluiu Elon Musk entre os investigados no chamado inquérito das milícias digitais e ordenou que a rede social X não desobedeça a nenhuma ordem da justiça brasileira. Na decisão, o ministro acusa Musk de obstrução à justiça e também de incitação ao crime. Além disso, Alexandre de Moraes estipulou multa de R$ 100 mil para cada perfil que Elon Musk reativar. Bom, esse foi um resumo da última semana. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começamos a análise com você. Já está afiada, emergiu, nesse caso, desde a semana passada. Tivemos um final de semana histórico que selou, se a gente pode dizer isso, na entrada de Elon Musk, dono da rede social X, nessa luta em favor da liberdade de expressão aqui no Brasil. Nós vamos tratar do caso ao longo de todo esse programa. Vamos trazer mais detalhes desse embate, a repercussão internacional, os desdobramentos do caso. Tem vários pontos a serem abordados. Gostaria, então, das suas primeiras impressões, Ana, e também te perguntar o que representa, qual é o peso da chegada do empresário e dono da rede social X, Elon Musk, nessa batalha em favor da liberdade de expressão. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto, Silvio, Mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, que há dois dias acompanha esse embate entre um dos homens mais ricos do mundo, que é a favor da liberdade de expressão, contra, absolutamente contra a censura, e resumiu tudo em uma frase, né, que você mencionou aí, Paula, princípios são mais importantes do que lucro. Um homem apenas, que disse essa frase, princípios são mais importantes do que lucro, expôs a falta de coragem dos nossos parlamentares, de enfrentar uma situação que se arrasta há alguns anos, uma situação de desordenamento jurídico, insegurança jurídica, desrespeito absoluto, desrespeito à nossa Constituição. Um homem conseguiu fazer isso com uma resposta, puxou um fio ali e, num efeito cascata, expôs ao mundo o que nós estamos passando no Brasil, jornalistas censurados, sem redes sociais, sem contas bancárias, sem passaportes, exilados aqui nos Estados Unidos, com suas contas, que eles criam contas novas nas redes sociais, mesmo daqui dos Estados Unidos, e as contas são derrubadas, sejam elas no antigo Twitter, o X agora, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, e hoje de manhã, como você disse, o Elon Musk trouxe mais uma acusação, como se já os Twitter files do Brasil, que nós trouxemos a semana passada, com o Schellenberger dando uma entrevista exclusiva aqui para a gente, se já não fossem gravíssimos hoje, o Elon Musk disse que o que foi a gota d'água para eles foi exatamente essa quantidade de ordens do Alexandre de Moraes pedindo para derrubar contas e tentando e jogando para o antigo Twitter como se essas contas tivessem sido derrubadas e banidas e bloqueadas por causa de restrições das regras da plataforma. Temos muita coisa para falar sobre isso, Paula, mas acredito que essa frase, tomara que essa frase, ela ecoe de uma maneira muito importante no nosso Congresso. Princípios são mais importantes do que lucro. Lembrando que esse ano é ano de eleições municipais, muitos parlamentares estarão envolvidos nessas eleições, e se eles não colocarem essa frase na frente de qualquer discurso, que os discursos eles não sejam apenas políticos, mas discursos de defesa a princípios que são mais importantes do que lucros, sejam eles financeiros ou políticos. Elon Musk aí dando um banho, um banho de coragem nos parlamentares brasileiros. Silvio Navarro, muito boa noite. As declarações aí do empresário Elon Musk nesse final de semana aí na rede social X repercutiram no mundo todo, nós vamos trazer aqui a repercussão internacional, mas chamaram a atenção, né, Silvio, alertam para um problema que nós já estamos falando aqui há bastante tempo a respeito da liberdade de expressão que no Brasil se encontra sob ameaça, né, já há bastante tempo e agora está cada vez mais escancarada dia após dia. Boa noite. Boa noite, Paula, querida, querida Ana, boa noite, meu irmão Augusto, meu amigo Pioto, boa noite para você que começa a semana conosco. Paula, vamos lá. Coreia do Norte, Rússia, China, Irã, Turcomenistão, Mianmar. São seis países. O Brasil pode ser o sétimo. O sétimo país a bloquear o Twitter ou o Twitter virar as costas e ir embora. Twitter, o X, uma das plataformas e redes sociais mais importantes do mundo e que tem aqui, em território brasileiro, um dos maiores públicos, maior quantidade de pessoas, seguidores. E a pergunta que fica é quem ganha e quem perde com isso? com a saída eventual, com o banimento eventual do Twitter, do X? Quem perde somos nós, são os pagadores de impostos. Quem perde é quem, de alguma forma, consegue ganhar dinheiro no Twitter, é quem fala de futebol, quem fala de cultura, são artistas, é quem fala de games. Twitter não é só política. Twitter não é só Alexandre de Moraes. Ah, mas temos um problema. É claro que temos um problema. O que o Elon Musk fez foi escancarar e fazer o Brasil virar notícia no mundo e da pior forma possível, porque ele escancarou algo que algumas poucas vozes aqui têm repetido. Nós, oeste sem filtro, por exemplo. Liberdade é a nossa primeira palavra. Sempre. O tempo inteiro. E aqui não tem meia liberdade. Ele mostrou para o mundo que o Brasil já não é um país livre. Ele mostrou para o mundo que aquilo que aconteceu em outubro de 2022, quando a ministra Carmen Lúcia disse, olha, isso aqui parece censura. Aliás, é censura. Mas vai ser só dessa vez? A censura cirúrgica já estava em andamento e não parou. Aquilo foi exposto em outubro de 2022. Mas era proibido também dizer, também mostrar para o mundo. Então, agora, o Elon Musk, com a força que tem, e acho que aqui a gente também precisa fazer um parêntese, porque é evidente que parte da imprensa tradicional, principalmente aquela que é abastecida com dinheiro do governo Lula, com milhões de dinheiro do governo Lula, tentam dizer que trata-se de uma invasão à soberania nacional, ou por aí vai. Não vou me alongar, porque eu sei que nós vamos dar algumas voltas nesse assunto. Mas é importante dizer também, por que essas pessoas estão tão nervosas, acordaram tão nervosas nessa segunda-feira? Adalberto Piotto, muito boa noite. Começamos o programa fazendo um resumo dos últimos fatos, né, que começaram na semana passada com a revelação, a divulgação dos arquivos do Twitter pelo jornalista americano Michael Schellenberger, que inclusive veio ao programa, concedeu entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Neste final de semana, Elon Musk vai, então, à rede social X, responde a uma interação do ministro Alexandre de Moraes, perguntando por que você está exigindo tanta censura no Brasil. E, na sequência, Elon Musk disse que vai levantar todas as restrições de perfis que hoje estão bloqueados na rede social X. E mais, né, Piotto, já antecipa uma possível consequência, que é o banimento da rede social no Brasil, que vamos falar mais sobre isso ao longo desse programa. Mas gostaria aqui, nesse começo, das suas primeiras impressões aí do caso. Boa noite. Boa noite, Paula, Silvio, Augusto, Ana, a todos vocês que nos acompanham. Primeiramente, a questão de que estão querendo matar o mensageiro. O problema está na mensagem. E a mensagem é que se está afrontando uma frase que eu vou ler aqui e está em bom português, aliás, em português do Brasil, até porque está escrito na Constituição Brasileira. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado apenas o anonimato. Isso aqui está na Constituição do país, na Constituição Brasileira. O que Elon Musk fez foi defender a Constituição Brasileira, as leis brasileiras em prol dos brasileiros. Não tem nenhuma intervenção, nenhum afronto à soberania brasileira. Isso é a bobagem elevada ao quadrado. Não tem nada, porque é o direito brasileiro que ele está defendendo para o usufruto dos brasileiros. Toda manifestação agora, e estava previsível que ontem iriam falar sobre essa questão da soberania, daqui a pouco vão falar que o petróleo é nosso também. De novo, vai com esse cheiro de nafitalina. Neste caso, especificamente, a mensagem de Elon Musk e toda a declaração que ele fez, aliás, o áudio de hoje à tarde é ainda mais grave, em que ele diz claramente que foi pedido, ele diz, não posso dizer que tenha sido um pedido do ministro Alexandre de Moraes, mas que o Twitter, o X, recebeu como demanda para derrubar perfis de políticos e jornalistas, mas que a justiça não queria assumir o ônus. Ah, diz aí que é política interna da plataforma. Um juiz ou um órgão judicial que dá uma demanda ou assina uma sentença e não quer assinar a sentença, não quer se responsabilizar por ela, isso é ainda mais grave, porque nós estamos falando de um poder, um poder que tem, sim, capacidade para derrubar, para determinar coisas no país, mas que não quer assumir o ônus da sua decisão. A gente vai voltar muito mais pontos aqui, Paula, mas a questão é, não é um mensageiro. O que o Elon Musk está falando, o Silvio já fez menção aqui há pouco, muitos brasileiros estão fazendo aqui, talvez não tantos quanto deveriam ter feito, mas nós estamos fazendo aqui diuturnamente. o Elon Musk só se junta e só dá, talvez, uma voz internacional, dado o tamanho do X e, obviamente, a repercussão que uma declaração dele causa, há uma coisa que os brasileiros já estão lutando. Então, a mensagem precisa de resposta. Não é o Elon Musk que precisa de resposta. O Supremo não tem que se preocupar em dar respostas ao Elon Musk. O Barroso, o presidente do Congresso, não tem que dar resposta ao Elon Musk, tem que dar resposta aos brasileiros que estão com essa mensagem de afronta aos direitos constitucionais. Isso é claro, claro e cristalino. Augusto Nunes, muito boa noite. Foi um final de semana histórico aí, Augusto. Sem dúvida. Pelo menos para nós, para os interessados na verdade, não para todos. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio, meu compadre Pioto. Boa noite, minha parceira Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. Poucas vezes foi tão fácil perceber quem tem razão, né? Quem está falando a verdade? Quem está defendendo a causa justa? Claro que é o Elon Musk. Muito simples. Nós vamos ver agora quais foram os punidos, quantos foram os punidos e de que forma foram punidos. Você vai ver que todos, todos não votaram no Lula. O ministro escolheu um lado. A censura tem um lado. Ela é evidente também por isso. Não tem nenhum, segundo o ministro, esquerdista que minta ou desinforme. Então, por exemplo, Lula chega e diz que tem 12 milhões de crianças mortas em decorrência do conflito da faixa de Gaza. Isso aí é desinformação. Não tem perigo de entrar nesse inquérito das fake news que já se arrasta há cinco anos. Portanto, o que está fazendo o Elon Musk é defender, é a defesa da liberdade. Ele está defendendo. Liberdade de expressão. Agora vem me falar em obstrução da justiça. Não se obstrui uma justiça injusta. Uma justiça que deixou de existir. Muito mais grave que isso são os crimes que vêm sendo praticados pelo Alexandre de Moraes com a anuência da grande maioria do Supremo Tribunal Federal. Obstrução da justiça não é pior se existisse, e não há, por parte do Elon Musk. Obstrução de justiça não é mais grave que um assassinato de princípios legais irrevogáveis, como vem fazendo o Supremo há muitos anos. Alguém publica qualquer coisa desagradável ao paladar do ministro e pronto, proíbe. E ele vai avançando. E queria agora que o Twitter assuma que o X, o Elon Musk, assumisse a responsabilidade pela punição aplicada por determinação do ministro. É outra violência e isso é coisa de ditadura. O que é que pode acontecer se o Alexandre de Moraes vencer o duelo? Na melhor das hipóteses, para ele é o sumiço. Bom, pessoal, a gente não sabe até onde isso vai se arrastar. A gente imagina o que pode acontecer. E o que pode acontecer é a dobrada de aposta do ministro, né? Provavelmente ele vai dobrar a aposta. Provavelmente a plataforma X, onde tem muitos canhotos, como tem gente de direita, que tem uma renda aí dessa plataforma, pode acabar saindo do país. Gente, é um negócio gravíssimo. É algo assim surreal. Eu acho, sinceramente, que já que ele começou, o Elon Musk, já que ele começou, ele tem que liberar essas informações, porque a multa é sobre a pedida, não, a multa que ele pode sofrer é sobre a liberação dos perfis em que um homem mandou ele apagar, né? Ele não liberar esses perfis. E não tem a multa dele revelar o que foi pedido, né? Tem que ter todos esses arquivos, todas essas conversas, e jogar isso daí na mão dos deputados e senadores para que eles, sei lá, possam resolver de alguma maneira, porque ficar tomando uma multa de 100 mil por dia por cada perfil, acho que, assim, ainda valeria a pena para ele, né? Acho que o lucro seria bem maior, bem maior mesmo, com tantos perfis, com tanta publicidade que a plataforma dele ia ter. Vamos supor que ele libere aí 20 perfis de pessoas. São 2 milhões por dia de multa? Não vai nem cósseca, tá, gente? Não vai nem a pontinha ali do iceberg por diariamente, tá? Então, se ele liberar essas, digamos que sejam as 20 pessoas bem influentes para tomar uma multa dessa aí diariamente, eu sendo ele, ou faria tranquilo, porque eu tenho absoluta certeza que o faturamento dele aqui no Brasil, o lucro dele é 30, 50, sei lá, 100 vezes maior do que isso aí, diariamente, né? Diariamente, com tranquilidade. Ficou por isso daí, eu, sendo ele, liberaria, liberaria essas verdades que ele falou que tem aí, essas provas, essas coisas todas aí. Para o mundo saber, para o Brasil saber, para os canhotos saber o que está acontecendo, quem é a pessoa que eles acham que é o protetor, né? Não é o protetor de nada, ele está querendo proteger o lado dele, só que o lado dele não é um lado bem certo, né? Desde quando você tenta tirar a liberdade das pessoas, isso aí está longe de ser algo correto. Vamos ver os próximos capítulos dessa novela. Ansioso, com medo, passando muita coisa na cabeça, a gente só viu derrota até esse momento, né? Até esse momento são dois anos de... A real, né? A realidade é que derrota. Toda vez que alguém tentou alguma coisa, a gente viu derrota, porque eles dobraram a aposta, estão dobrando ainda, e vai continuar dobrando, até onde nós não sabemos. Só sei que... O tal do martingale, né? O martingale, uma hora, que é a dobra de aposta, né? Conhecido como martingale. Você vai dobrando, 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 até que chega o momento que você não tem mais com o que apostar. É onde você perde, todo mundo se afasta. Aí é a hora da derrota, da derrocada, da caída, né? Após polêmica envolvendo Elon Musk, governo Lula pretende suspender contratos da Starlink. Starlink é a internet do Elon Musk, né? Gente, quem vai perder? Olha, quando o cara tem poder igual esse Elon Musk, quem vai perder é quem não quiser. Ah, não vou querer. Beleza, você vai perder. Você vai sair perdendo. Ele não vai perder, né? Não adianta achar que... Ah, vou encerrar. Ah, não vou fazer parceria. É quem vai perder, gente. Cara, vamos supor, tem um cara que vende o arroz, né? Aí o arroz dele, vamos supor que é o arroz mais próximo de você. O outro, você vai ter que andar mais 100 quilômetros. Se você ter que andar esse tanto de quilômetros, você prefere andar mais 100 quilômetros para buscar o outro, vai vir alguém e vai comprar o dele. Não vai ficar sem vender, entendeu? Então, você vai perder. Porque você vai ter que andar mais, vai ter que gastar mais, vai perder mais tempo. Ele está de boa, está tranquilo, está suave na nave dele, né? Vamos ver se ele vai realmente cumprir. É, o que eu estou curioso é para saber isso. Até o momento não cumpriu. Não sei se é alguma estratégia para esperar acabar, sei lá, algum dia específico, né? Vamos ficar no aguardo aí para ver o que ele vai fazer, o que ele vai trazer aí, essa famosa bazuca, né? que ele deve ter de informação contra os donos aí do país. e aí Vamos lá.